Música Meu entrevistado de hoje é um pai que eu escolhi homenageá-lo pela perseverança na sua posição Que acabou abdicando de muitos prazeres da vida para dedicar toda a sua energia para salvar a vida da filha Numa campanha que precisa levantar 12 milhões de reais Quem está aqui comigo hoje é o Evandro Batista, líder da campanha Salve Laurinha Uma criança que foi diagnosticada com AMI há poucos meses e precisa levantar esse dinheiro para continuar Música Como é que foi receber, Evandro, o diagnóstico da Laurinha? Foi difícil, cara, foi difícil porque a gente não espera, né? Quando a gente tem um filho, tudo o que a gente espera é que ele nasça e cresça saudável E fazendo a bagunça e tudo aquilo que você deseja quando você quer ser pai, né? E quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença que você sabe que pode tirar a vida dela E que é uma doença rara, de difícil tratamento E que você não teria condições sozinha de dar esse tratamento para ela Você fica muito frustrado e muito preocupado, né? A gente fica triste porque você sabe que você pode perder ela a qualquer momento Você sabe que é uma doença silenciosa e que vai levando um pouquinho dela a cada dia E que se você não fizer nada, a certeza da perda nos rodeia todo dia Então, a gente fica querendo ou não de mãos atadas por saber que um medicamento que pode trazer uma condição de vida melhor para ela Custo de 12 milhões e saber que nós, de família humilde, jamais teríamos condições nem sem convidas De conseguir um tratamento para ela nesse valor, né? A gente não restou outra alternativa, não apelar para a campanha, no caso, né? Contar com a comunidade, né? Mas foi muito triste mesmo o diagnóstico porque a gente não esperava em momento algum Como é que é observar a comunidade tão sensibilizada em prol da campanha? Quando nós pensamos na campanha, logo depois de receber o diagnóstico A gente se preocupou muito porque a gente pensou assim, vai ser muito difícil A gente mora numa cidade pequena, a gente não tem muitos conhecidos, né? E é um valor muito alto Como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai passar muito trabalho, eu tinha em mente Mas, graças a Deus, desde as primeiras horas de campanha, quando a gente iniciou a campanha nas redes sociais Naquele dia eu não pude dormir, porque foram muitas mensagens, muitas mesmo E cada dia agora, cada dia depois que a gente iniciou a campanha A gente vê o engajamento das pessoas de uma forma sensacional Que a gente não imaginava nunca, né? A gente fica muito feliz, muito feliz mesmo E isso dá mais confiança pra gente, do amanhã, de que a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo Porque as pessoas estão nos ajudando muito, muito mesmo E se dedicando de forma assim que a gente não imaginava, em momento algum A gente esperava passar muita dificuldade no início da campanha E inconscientizar as pessoas e nada disso aconteceu Então a gente tem que ficar feliz demais, porque o pessoal está se engajando muito mesmo Como é que foi receber a notícia que você ia ser pai? Não foi esperado, né? Não foi, não estava nada planejado Mas a paternidade é uma coisa que eu sempre desejei Quem é amigo próximo, né? Quem é da família sabe que o meu sonho sempre foi ser pai Eu sempre desejei muito a paternidade, né? Então quando eu fiquei sabendo que seria pai Eu fiquei preocupado, ao mesmo tempo Por saber que eu precisaria de uma condição de vida melhor Pra dar o melhor pra ela, né? Pra dar o básico pra ela E ao mesmo tempo eu fiquei feliz Porque era uma coisa que eu pedia a Deus sempre E era uma coisa que eu sempre colocava pros meus amigos, né? Que eu queria ser pai até meus 30 anos Porque eu queria aproveitar o crescimento da minha filha Eu não queria ser um senhorzinho de idade Que não pudesse acompanhar as fases de crescimento da minha filha, né? Então eu sempre quis ser pai até os 30 Essa é a meta que eu tinha Eu esperava estar um pouco melhor, claro, financeiramente nessa idade Mas assim que eu fiquei sabendo da paternidade Logo eu fiz 30 anos E aí eu me lembrei desse pedido que eu tinha feito a Deus, né? E sempre que eu lembro disso eu fico muito emocionado Porque eu digo assim, não Se Deus me deu esse presente Me ouviu Todas as vezes que eu pedi pra ele E ele me deu ela dessa forma É porque ele sabe que eu não vou abandonar ela nunca, né? E que eu vou lutar por ela até o último suspiro meu e o dela O que você fazia profissionalmente durante esse momento? Eu era bombeiro, né? Comunitário E trabalhava com vendas também, né? Sempre trabalhei com vendas Então a minha vida se resumia a fazer as minhas atividades, né? De faculdade, que eu fazia faculdade também E o trabalho E nas horas vagas eu prestava serviço comunitário no quartel do município vizinho Aqui em São João Batista, né? E essa era a minha realização, né? Como é que era o Evandro Filho? O Evandro Filho Eu vou dizer assim que ele foi um cara muito levado mesmo, né? Na infância Eu aprontei muito mesmo Prontei muito Mas eu não me arrependo de nada que eu tenha feito Porque eu acredito que eu segui a risca ali tudo que a minha mãe me ensinou, né? E eu posso dizer assim que a minha mãe hoje tem orgulho de mim E eu não tenho dúvidas disso Porque se eu sou o homem que sou hoje É graças a ela, né? E ao meu pai E tudo que eu sempre precisei Tudo que ela sempre julgou correto Ela sempre fez questão de expor isso pra mim Sempre me cobrou muito, né? Os valores da vida, os valores morais E eu sempre fiz questão de seguir os ensinamentos dela Então eu acredito que eu seja um bom filho, sim E que eu seja um motivo de orgulho pra ela Que mensagem que a Laurinha te trouxe? A Laurinha trouxe a mensagem de solidariedade, né? Porque a gente vivendo no mundo atual Numa fase atual da humanidade, digamos assim A gente vê tanta desordem Tanta gente brigando Tanta injustiça e tudo E você se deparar com a situação Onde você tem que contar com as pessoas Pra salvar a vida da sua filha A Laurinha traz a mensagem Que ainda a gente pode acreditar Nas pessoas, né? Que ainda existe muita gente boa nesse mundo E que com certeza está nos ajudando muito E que vai continuar nos ajudando, né? Então a mensagem que ela deixa pra gente É de muito amor, esperança Fé, né? Porque tem muita gente segurando na mão dela Muita gente rezando por ela E é o que nos dá força também, né? Você é uma pessoa de fé? Muita, sou uma pessoa de fé E na minha infância eu fui coroína Na igreja do município onde eu morava, né? E até carrega uma frustração comigo Porque na época eu meio que fui expulso da igreja Porque eu cheguei numa certa idade Onde o padre chegou pra mim e disse Evandro, você não pode mais ser coroinha Porque você já está muito grande E eles precisavam muito ter crianças no altar Então é uma frustração Uma frustração não, né? É uma lembrança que eu tenho Porque eu acho que eu teria seguido um pouco mais ainda Mas eu sou uma pessoa de muita fé, sim Tu estás esperançoso com o futuro? Muito, muito A gente está... Eu estou muito confiante, né? Porque eu acredito na recuperação da Laurinha Eu acredito na vida normal que ela possa levar Nas coisas que a gente não pode fazer hoje E que eu quero ter o prazer de fazer com ela ainda Poder fazer minhas viagens de moto Que é uma minha paixão também E eu quero que ela siga isso Que ela aprenda isso Então o meu sonho é viajar pela América do Sul de moto com ela Levá-la a conhecer os lugares que eu já conheci E fazer tudo que um pai e um filho, né? Têm direito de fazer e merecem fazer, né? A tua rotina teve muitos impactos também Durante os últimos meses O que mais mudou? Mudou praticamente tudo, né? Porque a gente não tem mais vida social Depois que a gente começou com a campanha, né? Todos os cuidados são pra ela Dia e noite Então você não tem mais tempo pra fazer as coisas que você gostava Você não tem mais condições de manter o seu trabalho Eu não consigo mais prestar o meu serviço comunitário com o bombeiro Porque todo o tempo é dela hoje, né? Então tudo tem que ser muito calculado E ela se tornou a nossa agenda, o nosso relógio, né? Então a gente consegue fazer algo que seja pra nós No momento que ela deixa, no momento que ela está dormindo No momento que ela está bem, né? Mas a vida social, você poder sair Fazer alguma coisa Ou levá-la a passear, que seja Isso hoje, infelizmente, é impossível, né? Por conta da situação atual de saúde dela, né? Quando você fala nós, é você e tua esposa Ana Paula Como é que está sendo essa divisão de tarefas em casa? Olha, a gente passa por muita dificuldade, né? Porque é só eu e ela em casa mesmo, com a Laurinha Mas, graças a Deus, a gente se dá muito bem A gente se dá muito bem A gente se ajuda muito Ora ela faz comida, ora eu faço Ora ela fica com a Laurinha pra mim fazer alguma coisa Ora eu fico e ela faz A gente intercala muito durante as noites Que a gente tem que passar em claro com ela Então uma noite ela fica, outra noite eu fico E a gente se ajuda muito nisso, né? Quando um vê que o outro está muito cansado O outro vai lá e toma a frente Quando alguém precisa fazer algo Mas não teria tempo Ah, se eu posso fazer eu vou lá e faço E vice-versa Então a gente se ajuda muito Porque a gente sabe que se a gente entrar em conflito Se a gente entrar num estresse muito grande A gente acaba passando isso pra ela Isso era perceptível no início da campanha Quando a gente achou que tudo estava meio fora do controle Porque veio tudo numa avalanche em cima da gente De pessoas querendo ajudar e tudo mais E aí começaram os atritos Porque você começa a levar o estresse Das noites mal dormidas Com o acesso das pessoas De forma drástica assim na tua vida Que você tinha uma vida pacata E do nada você tinha uma vida pública Então isso acabou afetando no começo Mas a gente sentou e conversou Porque a gente percebia que cada vez que eu estava estressado Ou ela estava estressada A gente passava isso pra Laurinha E ela ficava ruim Ela ficava mais irritada Então a gente percebeu Não, esse não é o caminho pra nós E nem pra ela Então a gente sentou e conversou E hoje a gente consegue estar levando Da melhor forma possível E isso com certeza reflete no dia a dia da Laurinha Que importante esse ponto de vista É importantíssimo Porque querendo ou não Tudo que você é Você acaba refletindo nas pessoas Se você é uma pessoa boa Se você é uma pessoa má Você acaba contaminando Ou desmotivando outra pessoa Com o seu jeito de ser Então a gente se preocupa sempre Com essa questão do tratamento E saber conversar um com o outro também Pra que não haja isso E a questão do companheirismo De poder se ajudar sempre E ver a fraqueza um do outro Pra saber onde você pode Entrar e ajudar Sem invadir também A privacidade de cada um Você já sabia o que era AMI Antes do diagnóstico da Laurinha? Eu sabia Raso Bem raso Eu sabia o que era a doença Porque Quando alguns meses antes De eu saber do diagnóstico da Laurinha E tudo mais Alguns meses antes do diagnóstico Eu tive conhecimento Do caso da Antonella Ali de Blumenau E quando eu vi o vídeo institucional dela Da campanha Aquilo me tocou muito Eu pensei assim Eu preciso fazer alguma coisa E eu fui pesquisar nas redes sociais dela Pra saber o que era a doença E o que estava sendo feito Pra ela conseguir o valor do medicamento E eu vi que teria um evento Aqui em Nova Trento Um jantar beneficente E todo o valor seria pra ela E na hora já convidi toda a minha família Todo mundo participou E a gente participou desse evento Pra ajudar ela E eu fiz uma doação também Em particular E passei a acompanhar E como eu tinha Uma outra página Em paralelo Minha página de perfil pessoal No Instagram Que seria de motos ali E eu passei a compartilhar Ali também As contas da Antonella A campanha dela em si Pedindo ajuda das pessoas Como as pessoas fazem hoje Pra Laurinha Porque aquilo me tocou muito E meses depois Então A gente teve o diagnóstico da Laurinha Então A gente ficou muito triste Muito preocupado Porque a gente já sabia Mais ou menos Como que era a doença E como que era a luta Dos pais da Antonella Mas nada como a gente Estava vivendo agora De fato E sentindo a pele O que é ter uma criança Com um homem Em casa Então Isso crendo ou não Já deu um norte Pra gente Pra que a gente Não chegasse no escuro E tivesse que descobrir tudo Mas claro que A doença A AME É uma Uma caixinha de surpresa E todo dia Você pode ter Alguma intercorrência Alguma coisa Que afeta Que a doença afeta Que você ainda não sabia Que até aquilo A doença afeta Então a gente vive Estudando Vive conversando muito Com os profissionais Que cuidam da saúde Da Laurinha Porque a gente sabe Que a gente não pode Correr risco nenhum A Laurinha já nos deu Muitos sustos E a gente quase Perder ela E se não fosse O conhecimento Básico De Atendimento A emergências Como eu e a Ana Temos por conta Do Do Quartel Ali do bombeiro Então Talvez Se a gente tivesse Que esperar pelo socorro A gente já não teria Mais ela junto com a gente Então A gente está sempre Muito em cima De estudar o que é a AME O que a gente pode fazer Para evitar Aquele quadro Que pode chegar lá Em tal fase da vida dela A gente está sempre Muito atento a isso Você quer ter mais filhos? Hoje não penso Em ter mais filhos Porque hoje Meu foco todo é nela Eu quero Que ela fique bem Eu quero dar o melhor Para ela Eu quero E me preocupo Em ser um bom pai Para ela Então Eu quero ser aquele pai Que ela sinta orgulho Eu quero ser o pai Que saiba Educar Bem a filha Então O meu foco Hoje é nela Quem sabe futuramente Se tudo estiver bem Com certeza Seria um desejo Também ser pai Novamente E como é que está O andamento da campanha A gente está Em quantos milhões De arrecadação já? Agora pouco mais De dois meses De campanha A gente está Com dois milhões E trezentos mil Arrecadado A gente costuma dizer Que já estivemos Mais longe Então não dá Para reclamar Mas está devagar Querendo ou não Agora nas últimas semanas Deu uma caída também E é normal isso Porque se a gente Não conseguir expandir Isso para mais longe Possível Vai acabar saturando Porque as pessoas Da região estão ajudando E muito Porém Não vão ter condições De ficar ajudando Numa quantidade massiva Até a gente conseguir o valor Então a gente tem que levar Para o maior número De pessoas possíveis Para que com pouco De cada um A gente consiga alcançar O valor desejado Então o nosso empenho É sempre estar Buscando novos meios Novos métodos De levar a campanha Para frente Mas a gente está Muito contente Com os resultados Porque embora Ainda esteja devagar A gente imaginava Estar bem mais Atrás disso Que mensagem Que tu pode deixar Para outros pais Nesse fim de semana? Que se aproximem Dos seus filhos Que curtam o momento Com eles Que façam O seu papel de pai Que dê carinho Que dê amor Que dê abraços Que brinque com seus filhos Leve ele a fazer um passeio Agradeça a Deus Todos os dias Por ter essa oportunidade De ter um filho saudável Em casa E que faça Toda a bagunça Na casa E que você tem Que correr atrás dele Toda hora Porque Eu acho que Para quem quer ser pai Não tem nada no mundo Melhor do que você ter Um filho esbanjando saúde E fazendo um monte De molecada E um monte De travessuras em casa Que hoje É o que traz alegria Para a gente Então a mensagem Que eu deixo É essa mesmo Curtam seus filhos Amem eles Dê amor Carinho Faça parte Da infância deles Participe disso Não jogue um celular Na mão dos seus filhos Para você se livrar E poder fazer outras atividades Do seu dia Tire um tempo Para eles Porque eles estão ali Esperando Que você fique ao lado deles Todos os dias Todas as horas Atenção Tudo que eles querem Na inocência deles É a presença De um pai Então Famílias que você vê Que não tem um pai É nítido Na criança A falta Da paternidade A falta da figura masculina Na criação Dos filhos Quero agradecer ao Evandro E a você Que nos acompanhou aqui Aqui embaixo Eu vou deixar Todas as instruções Para você Que se sensibilizou Com a campanha Salve Laurinha Poder ajudar também Muito obrigado Semana que vem A gente se encontra Aqui novamente